Falando em diversão, está sendo realizada hoje na Praça João Pessoa em Arassatuba a oitava edição do Boteco Legal. Uma grande festa aberta ao público que tem a oportunidade de consumir os melhores pratos a preços populares e conhecer um pouco mais da gastronomia dos bares da cidade. Ao final do evento serão conhecidos os melhores botecos da cidade, é isso aí. O oitavo festival de comida de boteco segue até às 10 da noite, com shows musicais durante todo o dia. Você não pode perder, né?